Música O governador do estado, João Doria, visitou Bauru para anunciar investimentos na área da saúde e também para inaugurar dois complexos de energia solar, que são gerenciados pela EES-Tietê, que tem sede em Bauru. Esses dois complexos vão gerar 300 megawatts de energia, suficientes para alimentar uma cidade de meio milhão de habitantes. Energia renovável com o que há de melhor de tecnologia no mundo. Parte dessa tecnologia desenvolvida aqui em universidades de São Paulo, financiadas pela AES-Tietê. O Ítalo de Freitas está aqui ao nosso lado, que é o presidente da companhia, pode dar mais detalhes a vocês do desenvolvimento tecnológico e do que isso representa para esta região, não só no abastecimento energético, mas também de um investimento superior a 1,2 bilhão de reais, 1 bilhão e 200 bilhões de reais de investimentos nesses dois complexos. Então, qual o benefício que isso pode proporcionar à população dessa região e a segurança também energética. 32% da economia brasileira roda aqui em São Paulo e nós precisamos garantir soluções energéticas, não apenas para os habitantes, mas também para o desenvolvimento industrial, serviços tecnológicos e do comércio de todo o estado de São Paulo. E a AES dá um passo, um salto adiante com esses dois complexos de energia solar que hoje nós estamos inaugurando aqui. Isso garante soluções energéticas, repito, renováveis e sustentáveis para uma parcela considerável do nosso estado. E mais do que isso também, a boa expectativa de novos investimentos da STT em programas renováveis semelhantes a esses dois complexos solares que hoje nós estamos inaugurando aqui. É São Paulo dando um passo adiante com alta tecnologia para garantir a sua sustentabilidade econômica e o desenvolvimento energético do estado. O governador estava acompanhado de vários secretários nesta que foi a primeira visita a Bauru depois de eleito. Na área da saúde, os investimentos são para a compra de um aparelho de ressonância magnética do hospital estadual, além de reparo da máquina de hemodinâmica. Dória entregou óculos de um programa do governo do estado a estudantes da rede pública da cidade. Os óculos, o programa de visão que vai permitir, neste momento, que 355 estudantes do governo do Brasil fundamental aqui de Paulo e região possam ter os seus óculos, depois do dia diagnosticado, evidentemente feito o exame oftalmológico, terem acesso aos óculos. Esse é um programa também do governo do estado que vai ser ampliado. ampliado nesse programa, visão do futuro. E também, neste programa, são 1.028 crianças no total, das quais 335 nós estamos entregando hoje. Tem mais 700 que vão receber os óculos gratuitamente com o exame oftalmológico aqui do governo do estado. Os vereadores Chiara Ranieri, José Roberto Segala, Sandro Bussola e Fábio Manfrinato acompanharam a visita. É importante dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Regional, o primeiro local onde foi instalada, é o município de Bauru. Então, nós temos que agradecê-lo por isso. É sempre uma oportunidade que Bauru tem de continuar nessa liderança regional. E essa oportunidade é uma oportunidade de a gente reforçar esse agradecimento e reforçar com as lideranças da região aqui de Bauru, esse nosso entusiasmo de que a gente continue regionalizando todas as ações aqui de Bauru e levando também as demandas ao governo do estado através de Bauru. Então, nós ficamos muito felizes. O que eu quero destacar é a importância de termos a AES Tietê aqui em Bauru. Nós já tínhamos a felicidade de tê-la mantido aqui e agora visitando o complexo e vendo como é que daqui de Bauru eles comandam plantas industriais que estão situadas a centenas, milhares de quilômetros de distância, como na Bahia, por exemplo. Agora foram inaugurados dois complexos em Gaibê e Ouro Oeste que estão muito distantes de Bauru mas que são comandados a partir daqui. Então, isso enaltece a nossa cidade. Foi destacada pelo CEO da AES que a tecnologia que está sendo desenvolvida é desenvolvida a partir de Bauru. Nós ficamos muito satisfeitos com isso. Ele destacou as universidades que nós temos aqui em Bauru também. destacou ainda que a maioria da sua equipe é daqui de Bauru, da região de Bauru. Então, isso faz com que a gente se sinta muito feliz, que a gente continue acreditando em Bauru e que a gente tenha certeza de que dias melhores para Bauru estão aí a acontecer. Basta que nós continuemos trabalhando nessa direção, que Bauru vai ser a cidade que todos nós queremos que seja agora no futuro breve. Acesse o nosso site www.bauru.com.br